Fala, vengados e vengadores! Beleza? Hoje a gente vai falar sobre o difusor de escapamento. Vamos estar fazendo uma instalação... Opa, calma, estou atropelando tudo! Cadê o difusor? Era botar o difusor na mão, mas eu vou dar um jeito, só um minuto. Ah, pronto, está aqui o difusor de escapamento, já deu um jeito. Difusor de escapamento que nada mais é uma válvula em que vai abrir e fechar. Quando abrir, vai proporcionar um ronco esportilinho, um ronquinho mais agradável que os rachadores gostam. E quando fechar, é aquele carro original para viajar, quando está com a dona onça que não quer aquele barulho na orelha. Então, é um produto que o pessoal tem bastante dúvida. Nesse vídeo a gente vai tirar. Vamos instalar no Up TSI do Henrique, da garagem 954. Inclusive, esse local aqui é a garagem 954. O meu agradecimento ao Daniel e ao Henrique por abrir esse local para a gente. Então, vamos tirar dúvida do pessoal? Bora lá, bora para o vídeo! A gente vai começar falando o que é o difusor. Porque muito se fala, ah, coloquei difusor no meu carro. Vamos fazer a instalação do difusor. E a palavra do especialista Daniel, dono da garagem 954, para quem não conhece. Daniel, explica para a gente o que é o difusor de escapamento. Daniel, é o seguinte. O difusor de escapamento é um sistema onde você preserva a tubulação original. Então, a tubulação original vem por aqui, sai por aqui. E você tem um sistema eletroeletrônico, aonde você vai fazer uma ligação. Esse motor vai abrir essa... Ele vai abrir essa... Não sei como a gente pode chamar. Essa válvula, né? E por aqui vai se liberar dos gases. Então, você tem, numa posição fechada, você tem o ronco original do carro. E na posição aberta, aqui você consegue uma performance mais esportiva, um ronco mais bacana. Que é como se fosse um desvio dos gases do carro. Para a gente poder ter um barulhinho um pouco mais apimentado. Ali tem uma performance diferente e uma identidade diferente do carro. Exatamente. Que é o que eu falei no começo do vídeo. Quer andar com barulho? Abre. Quer andar original? Fecha. É isso aí. Aqui, olha. Garage 954. Muito se fala da... Qual a vantagem de você ter um difusor ou um escapamento completo? Eu vou falar o meu caso, o porquê que eu sempre tive difusor e nunca tive nenhum escape feito. O meu primeiro carro que eu tive difusor foi um Jetta TSI. Eu queria um ronquinho mais legal, mas também eu queria, às vezes, andar original. Por quê? Porque eu trabalhava com o carro. Eu fazia Uber com o carro. Viajava com a minha esposa, ia para a praia, ia para São Paulo. E aí você imagina. Aquele ronco, 24 horas na sua orelha. Aquele barulhão que, mano, não vou falar quem tem é zoado. Não, não é zoado. É legal. Mas, no meu caso, não foi vantajoso pelo fato de trabalhar com o carro, ter uma esposa chata. Sim, a minha esposa é um puto chata, eu não vou mentir. E uma filha, velho. Tem uma filha. Não tem como você andar com aquele barulhão toda hora. Então, eu optei pelo difusor. Outro ponto legal que, no caso, é no Up TSI. Nosso amigo Zilão fez o remap ontem e foi colocado um hard cut. O que é o hard cut? Corta em 6.500 e começa a dar pipoco. Com o difusor desligado, que seria o escapamento original, não faz barulho. Vai ser uma bombinha. Parece que é uma bombinha. Té, té, té. Não fica legal. Zilão abriu o difusor, meu amigo. Na hora que ele abriu, ele... Conforme vocês estão vendo no vídeo aí. Editor, coloca o vídeo aí pra gente. Vai, Zilão. Vocês viram aí? É... Como que funciona isso aí? 6.000 RPM e meio. Na hora que bate 6,5, começa a dar os pipocos no escapamento. É um negócio legal. Dá pra fazer aquela zoeira. Mano, enjoou? Pá! Desligou. Acabou. Você tem o carro original. Veda 100%. Plínio, veda 100%? Veda. Eu garanto que veda 100%. Plínio, eu quero colocar o difusor, mas eu quero saber se vai vir uns fogotós a mais. Vou ganhar cavalinho? Vai ter performance? Vou citar dois casos que quando você coloca o difusor, você tem que fazer essa opção. Um, difusor mais downpipe. Isso sim, vem um pouquinho de cavalo. Ah, Plínio, você tá falando com base no quê? De o achismo? Não. O meu carro foi medido com o difusor fechado e deu 129 cavalos na roda. Depois, a gente foi abrir o difusor. Você deve estar achando que tem que ir debaixo do carro, abrir. Não. O abrir o difusor é elétrico. É o nungotão que vocês vão estar vendo. Abrimos o difusor e aí, né? Puxada com o difusor aberto, 134 cavalos na roda. Plínio, não foi a variação do dinamômetro? Não. Fizemos a puxada com o intake saindo a 40 graus. Com o difusor aberto e com o difusor fechado. No mesmo dia, com o mesmo clima e com a mesma temperatura do intake. Ou seja, 5 cavalinhos na roda com o difusor aberto, mais downpipe. Isso sim, deu potência. Com só o catalisador original medimos, fica igual. Dá aquele ronquinho legal, mas potência não vem. Outro ponto que o pessoal me pergunta é a garantia do carro. Se eu colocar o difusor de escapamento, eu vou perder a garantia? A concessionária vai embaçar? É um tema polêmico que... Casas e casas. Eu já tive que usar a garantia com o difusor e já usei normalmente. Não embaçaram. Até perguntaram. Falaram, pô, o que é aquele negócio ali no escapamento? Eu expliquei para o cara e não tive problemas. Já tivemos casos também no grupo em que o rapaz tinha o difusor, foi na concessionária e também não deu problema. Eu desconheço pessoas que perderam a garantia por conta do difusor. Mas não vou falar que é impossível você perder, porque a partir do momento que você está alterando o carro, você está correndo risco. Mas isso para qualquer coisa, para qualquer coisa. Uma modificação no rádio, o nego já fica com medo de perder a garantia e pode correr o risco. Tudo vai depender do seu relacionamento com a agência concessionária. Estamos aqui na garagem 954, então, e vamos fazer a instalação. Já tirei a dúvida do pessoal, é a dúvida mais comum. E vamos chamar o rapazinho aqui, tal do Henrique, conhecido do canal. Explica aí para a gente, Henrique, o que vai ser feito no seu up? Porque esse upzinho aqui, feio para caramba, é do Henrique. O escavamento lá, da ponta da turbina, até um certo momento ali antes do abafador, tem uma abraçadeira aqui junto aos dois. Então, o escavamento lá já é cortado. Então, a gente vai remover a abraçadeira e ao invés de usar a abraçadeira original, a gente vai usar o difusor. É simples, é fácil? Tranquilo. Sossegado, dá para fazer até com macaco aí, sim. Quanto tempo de instalação, mais ou menos, Henrique? Meia hora. Meia horinha faz? No up é meia hora. No up é bem mais simples, né? É, dependendo do carro dá mais trabalho, mas no up eu já estou com mais hábito e o carro também permite, porque já é praticamente um corte pronto já, que é onde eu expliquei da abraçadeira. Show de bola. Ele explicou e agora a gente vai filmar. Vamos para debaixo do carro. Vou remover essa abraçadeira aqui, conforme eu disse. A gente vem aqui, ó. É a emenda original, isso aqui é do carro, viu? Tem nada de adaptação aqui. Foi retirada as abraçadeiras e agora vai vir com o difusor para encaixar ali no meio. Ô Rick, o que a gente vai fazer agora aí? Agora a gente vai colocar o difusor, ao invés de a abraçadeira. Nossa, simples assim. É meio chato encaixar aqui na outra parte. Agora é só arriscar. Beleza. Pode filmar aqui. Já estava praticamente encaixado. É só apertar a abraçadeira. Aqui que vem. Acertinho comigo mesmo. Então, substitui a abraçadeira original, Ply, não? Show de... Lembrando que aqui na garagem 954 a instalação é completa. Tanto aqui do difusor e a parte elétrica. Rick, explica para nós agora a parte elétrica. Já emendei os dois fuzinhos do motorzinho, né? Passei por um furo aqui que já tem a original. O up já vem com a furação para você colocar o difusor. Foi feito para isso. É, a Volkswagen já deixou aí disponível o furo no defletor, né? Esse defletor morfético, porque o seu up sempre vai fazer barulho nele. Inclusive, o meu está quebrado, ó. Que beleza. Muito obrigado, dona Volkswagen, pela qualidade. Testa assim para ver se não está pegando em nada, porque senão fica fazendo barulho se pegar. E aqui a gente passa um fio... Acho que é fio Feb, se não me engano. Porque ele é encapado devido ao calor aqui da tubagem para não ter problema. Aí eu vou mostrar lá dentro a elétrica. Agora a gente vai subir o fio pela parede de corta-fogo do carro mesmo. O fio sobe aqui pela parede, como eu já falei. Já aproveita a própria elétrica do carro para ir prendendo. Vou até dar um acabamento aqui ainda. E mando para dentro do carro por aqui. Geralmente, não, a gente pelo pessoal manda o caninho para pôr o manômetro de pressão do turbo. E aí a gente vai mostrar lá dentro daqui a pouco. Foi colocado o botão do liga e desliga. A gente opta por colocar aqui, porque fica simples, mas o dono escolhe onde que coloque, né? Agora vai ligar o difusor. Vocês viram aí, quando fechado veda 100%, o ronco fica original. Está dando aquele espirro, porque esse carro aqui tem o intake e a válvula. Não tem nada a ver com o difusor. Então o barulho fica original. O ronco do carro fica original quando fechado. Agora a gente vai ver a diferença do um up só o difusor e o outro difusor com o hard cut. Esse pepper aqui tem o hard cut e o do Rick que é, opa, o aqui. Esse aqui não tem o hard cut. A gente vai mostrar a diferença. O Zilão vai acelerar, o Henrique vai acelerar. Vocês vão estar vendo o que muda. Vamos fazer o teste. O primeiro que vai acelerar é o do Henrique, que é só o difusor. Vai lá, manda a bala. Mais um. Agora é a vez do Zilão, que ele vai acelerar e vai dar o hard cut. Vocês viram aí a diferença. Um vai ser só o ronco. Quando estiver acelerando vai dar aquele barulhinho legal. Só que o outro dá ainda esses pipoquinhos sensacionais. Eu, particularmente, gosto muito. Então, se você tem interesse do difusor mais o hard cut, pode me chamar que eu tenho a solução para você. Para dar esse hard cut é necessário dar um pipe. Só que ontem a gente fez o teste pela primeira vez com o difusor e deu certo. Ou seja, dá para ter o hard cut com o difusor sim. Bom, isso basicamente é o difusor. Tentei mostrar o máximo possível. Eu também fiz esse vídeo para falar que agora eu e a Garage 954 estamos com uma parceria que a gente vai começar a vender esses difusores. E eu vou passar preços. Eu vou passar o preço aqui para você não ter dúvida. Vamos lá. Preço do difusor. R$350,00 só o difusor. Parcela, Plinio? Parcela. Tanto aqui na loja como no Mercado Livre. Você escolhe. Ah, Plinio, eu quero já fazer o que vocês fizeram. Vai fazer a instalação, já que entende. Tem como. Tem como. Se você mora aqui perto ou tem a disponibilidade de vir até Campinas, na Garage 954 você compra o difusor já instalado. Qual é o valor? R$150,00. Ou seja, quanto que morre tudo instalado na Garage 954? R$500,00. Parcelamos em até 12 vezes. Se você tem interesse pode deixar o comentário aqui embaixo ou pode me chamar no Whats. Não me mande trote. Eu vou passar meu número, mas não me mande trote. O DDD é 19. O meu número é 996778485. Está passando o número aqui. Vou deixar 3 segundos para você salvar. 1, 2, 3. Quem pegou, pegou. Quem não pegou vai ficar sem difusor. Corre que o estoque é limitado. Estamos começando agora, mas graças a Deus tem dado certo. Então vamos com tudo nessa. Se você gostou do vídeo, gostou da explicação, tirou todas as suas dúvidas, deixa o like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, bengados e bengadores. Aquele abraço.